Ela é uma sabedoria, não é? Vamos passar a Oca Terapêutica e a Cidade da Vida, lá em Casimiro de Abreu, que é um ambiente exatamente adequado, é o desadoecimento dos ambientes. E o Isaías vai gostar muito, e os irmãos, é que a Oca fica em cima da história do Brasil e das Américas. Foi onde ocorreu a Confederação dos Tamoios e a Felonia de Salema, isso que a irmã Antônia falou, em que houve exatamente a eximação de mais, talvez na época, de 40 mil índios. Mas ficou uma história para o país. E naquela época, 1554, os que sobraram foram desapareceram pela epidemia de varíola, que existia, e segundo a história, espalhavam pelo mato as roupas daquelas pessoas que morriam, e todos foram dizimados. E também existe uma citação, depois de mais de quatro anos, apareceu um índio tamoio no Maranhão. Deve ter ido para a cidade de Caxias. Muito obrigado. Obrigado a você, Ivo. Depois eu quero que você me passe aí, escreva aí os dados da palestra, para a gente fazer a divulgação, não é? É, eu vou te mandar, inclusive, um livro que nós fizemos, o manualzinho do chamado Manual da Vida, e o livro A Saga de Maria Dália, que é da minha mãe, lá dos Ceringais do Acre. Maravilha, maravilha. Oi, Ivo, se você quiser, eu faço um videozinho para você. Ah, claro. Parecido com aquele que eu fiz para sábado passado, tá bom? Hein, Divaldo? Sim, sim. Tá? Mas vamos ver esses gatinhos lá, viu, Ivo? A Nádia, ela tem uma citação que a gente sempre fala, do pastor Luther Martequim, que ele dizia, se você quiser ganhar inimigo, basta só dizer a verdade. Não é, Nádia? É, maravilha. E, Gardênia, não sei se vai dar tempo, Gardênia, mas eu vou passar aqui para o Taciso, Taciso fazer o encerramento em nome de todos nós. Vamos lá, Taciso, meu querido amigo. A vida é um dos deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas a tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é sábado. 52ª edição dessa belíssima sala de bate-papo. É aquela história de puxar o banquinho na frente de casa da minha infância, estar sentado com bons amigos, com aquela coisa de lavar a alma, com todas essas histórias, com poesia, com tudo. Hoje foi esse dia do banquinho especial. Mais do que especial. Estar aqui na companhia de Amaro, Margarete, de Ivo, de Mirtes, de Janusa, de Antônia, de Gardênia, com essa declamação maravilhosa, da voz maravilhosa de Nonato, que tem a cara do nosso grande Zé Ramalho aqui, que eu acho que qualquer hora alguém está pedindo coisas, achando que ele é Zé Ramalho. de Nádia, de todos aqui. Um boa noite muito especial e espero poder estar sempre aqui com o meu banquinho na sala gestão de ideias. Eu queria agradecer, desculpa, é rápido, porque eu despedi agradecer a Tassí, porque ele que me trouxe para esse paraíso. Obrigada, obrigada, Gil. Beijo, Margarete. Rapidamente, Gardênia e seu poema, para a gente fechar com o poema da Gardênia e do Gonçalves Dias, recitado pela Gardênia, e aí a gente vai tomar o café. Em que céu azul celeste, em que mar azul escuro, em que ilha do Pacífico estará você, em que chão contaminado, talvez esteja até molhado, em que mar de água doce estará você, em que meio, em que cidade, encontrá-la, a felicidade, em que tempo, em que muro, serás que tens medo de escuro, em que tempo, serás que estás em minha mente, Gonçalves Dias, onde estará você? Estamos todos aqui. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Jesus, tudo de bom. Muita luz, muita inspiração, muita força, muita paz. E continuemos juntos. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado a todos. Obrigado, Marachal. Obrigado a todos. Sábado, estamos aqui na Oca Terapia, ouvindo os índios. Adoro isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite.